E aí, olha aqui minha colega advogada Gil Silveira, aqui a Nena e aqui a Marta. É Bolsonaro, não é? E olha que você perdeu, imagina se tivesse ganhado. Ele vai ser sempre a presidente. Eu posso publicar isso aí nas redes sociais? Ele vai ser sempre a presidente. Eu te amo ganhar, não te amo perder. Eu posso publicar, posso publicar. É a piscina da terceira idade. Não, 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 não.